Fala Galdérias e Galdérias, hoje nós estamos aqui para falar sobre o nosso SPI Orange. O que é o SPI Orange? É o nosso adjuvante à base de limoneno. Limoneno que é um óleo extraído das frutas cítricas, pode ser da laranja, pode ser do limão. Ele está presente na casca. Há algum tempo, de um tempo para cá, teve uma crescência muito grande o uso dos óleos essenciais nos adjuvantes. Então, o SPI Orange nós criamos ele para suprir esse mercado. Um produto que tem um custo extremamente acessível e que tem uma alta eficiência até em repelência de alguns insetos. Repelência! Vamos lembrar que repelência não é controle, tá? Ele repele alguns insetos. O SPI Orange nada mais é que um adjuvante com limoneno, como eu já comentei. Redução de espuma, ele tem uma alta capacidade de redução de espuma, diferente de alguns outros adjuvantes à base de limoneno que tem no mercado. E um produto quelatizante e tudo. Ele é bem completo. Pode até ser considerado um redutor de deriva se for trabalhado em uma dose bem alta. Ou substituir óleos vegetais, como o óleo degomado ou até mesmo o óleo mineral, numa dessecação se trabalhado com a dose correta. Nós utilizamos ele para várias aplicações, tanto de inseticida, quanto de herbicida ou fungicida. E ele tem uma ótima capacidade também de limpeza de tanque. Então ele consegue surfactar. O que é surfactar? E se tiver alguma coisa dentro do seu tanque que fique presa, alguma sujeira, a tendência é que ele extraia aquilo e ajude a sair aquilo do seu tanque. Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu coloco óleo e começa a entupir demais, né? Porque você tem muita sujeira presente já dentro do seu sistema. Mas basicamente é um produto que vai te atender nas suas necessidades, tanto de herbicida quanto para inseticida e fungicida. Você só precisa equilibrar a dosagem. Ele pode ser trabalhado junto com o óleo mineral também, tá? Você trabalha com a dosagem mais baixa e trabalha junto com o óleo mineral ou sozinho numa dosagem mais alta e aí substituindo o óleo mineral ou vegetal e tirando aqueles problemas que a gente tem do óleo mineral e vegetal de resíduo. Mas no mais é isso daí. O SPI Horage veio para ficar. Os óleos essenciais vieram para ficar. E esse é um dos nossos produtos com óleo essencial. Daqui a uns dias nós vamos ter mais novidades ainda, como citronela, óleo de ninho e tudo mais. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto